Música Antes e depois da lei, um jeito diferente de assistir TV. Baixe agora mesmo o aplicativo do programa por este QR Code. Tem acesso a entrevistas na íntegra, versão de rádio, links relacionados ao tema e muito mais. O casamento nem sempre é para a vida toda, mas os filhos são. E na hora de decidir quem fica com quem, o processo às vezes pode ser complicado. Uma separação litigiosa afeta a família inteira e inevitavelmente as crianças, frutos da relação, ficam no meio da briga. Antes da lei que tornou a guarda compartilhada uma norma, cabia exclusivamente à justiça tomar essa decisão. Música Que a separação é um processo doloroso, não restam dúvidas. Mesmo sendo uma decisão difícil, ela quase sempre, segundo esta psicóloga, é seguida por um alívio. No entanto, o embate pode se acirrar quando a questão é quem vai ficar com os filhos. É difícil eles encararem assim agora, para quem que eu vou abrir mão? Para a mãe ou para o pai? E a criança fica no meio. Até 2014, a legislação que tratava sobre a guarda de filhos era esparsa. Por exemplo, no Código Civil, ficou estabelecido no artigo 1584, que decretada a separação judicial ou divórcio, sem que haja entre as partes acordo quanto a guarda dos filhos, será ela atribuída a quem revelar melhores condições para exercê-la. Havia um entendimento de que, dependendo da idade da criança, às vezes ainda está amamentando, e aí é normal que essa guarda fique com a mãe, que tem mais cuidados, que tem mais compreensão física para desenvolver essa guarda e desempenhar essa guarda. Contrariando as estimativas, Lourenço decidiu ficar com os filhos depois da separação, há 10 anos. Eu era muito apegado a filho e família. Foi um acordo comum, uma separação consensual, sem atrito, e devido às circunstâncias, eu fiquei com os meninos devido às circunstâncias de estrutura. A decisão de morar com o pai foi bem aceita pelos filhos. Com meu pai eu sempre fui mais parecida com ele e tudo, então acho que até para mim eu teria escolhido ficar com ele. Eu não me lembro de ter sentido muito a separação. Foi bem tranquilo, que nem meu pai disse. Não teve muita briga, então eu sou bem grato pela situação, da maneira como foi. Independente de estar com o pai ou com a mãe, a gente tem sempre que buscar o melhor lado disso. Foi bom para mim e para minha irmã. Além da guarda unilateral, existem as guardas compartilhada e alternada. A guarda compartilhada nada mais é que ao se separarem mãe e pai, detém a guarda jurídica dos filhos, sendo que a guarda física pode ou não ser alternada. Nesta modalidade, os pais tomam em conjunto as decisões, como qual escolhe estudar, atividades complementares, entre outras. Já a guarda alternada é uma criação doutrinária e jurisprudencial, ou seja, não está prevista em lei. É a alternância de residências. A criança, então, teria duas casas, permanecendo uma semana com cada um dos pais. A falta de consenso entre pai e mãe, no entanto, fazia com que grande parte dos juízes delegasse a guarda somente para um dos genitores. Para este advogado, a falta de clareza sobre os tipos de guarda era uma importante lacuna existente na legislação. Existia uma lacuna e uma grande dose de subjetividade por conta dessa expressão, que é quando não houvesse consenso entre os pais e sempre que possível, ela deveria ser compartilhada. Agora não, né? Agora a regra é a guarda deve ser compartilhada porque atende o melhor interesse da criança. André teve uma separação conflituosa. O juiz decidiu que o pequeno Cauã ficaria com a mãe. A partir daí, foram inúmeras conversas para tentar chegar a um acordo na justiça. Em dois anos, ele conseguiu a guarda alternada. Eu cresci sem o meu pai e ela também, então a gente precisou meio que entender que seria complicado para ele também perder o convívio do pai ou da mãe. Então nós tivemos que entrar nesse acordo de entendimento mesmo, do melhor para ele. Crianças de famílias divorciadas estão expostas a uma série de desafios, tanto no curto quanto no longo prazo. Os problemas decorrentes de uma separação incluem dificuldade de relacionamento, depressão, altas taxas de distúrbios de comportamento e baixo rendimento escolar. Os pais de Alessandra se separaram há 12 anos. Ela descreve os primeiros meses depois do divórcio como um período de crise, principalmente nos estudos. Eu fiquei sem chão, fiquei deprimida, fui mal na escola, eu reprovei na sexta série por causa disso. Era uma guerra dos dois lados. Aí ficou bem difícil, quem sofria era a gente. E como superar, como vencer esse período de separação? Com amor e com muito respeito. Ela sempre vai carregar essa mãe e esse pai junto dela, porque isso é celular. Onde quer que nós estejamos, sempre estaremos com o pai e a mãe juntos. Para mim tem sido maravilhoso. Então, poder acompanhar o meu filho uma vez por semana, estar com ele na guarda alternada, estar acompanhando o crescimento dele, desenvolvimento, podendo fazer as tarefas de casa com ele, passando valores que eu considero importantes. Então, independente de não estar mais convivendo com a mãe dele, mas a gente vai ter esse vínculo de ligação para o resto da vida. O sonho de todo pai, que pelo menos foi pai, né? E que dedicou parte do começo da vida junto aos filhos, sempre é gratificante. O que muitos dos pais queriam é isso, é ter essa opção. É poder ter mais esse convívio, né? Eu acho que nesse ponto é válido, tanto com o pai ou com a mãe. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania, para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia. E já chegou a mais de um milhão e meio de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui, você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar, você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está. Em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com.br Deixar as diferenças de lado. Compartilhar a guarda dos filhos é pensar junto, mesmo estando separado. E não é só despesa e horário de visita, não. É decidir sobre saúde, educação, férias e até religião. Tudo em nome do futuro deles. A lei da guarda compartilhada, que entrou em vigor recentemente, virou regra, mesmo quando há conflito entre os pais. Amor, compromisso, companheirismo, respeito. Elementos presentes em uma relação estável. Um casamento. A receita promete dar certo, mas há casos em que o sentimento ou a vontade de ficar juntos acaba. E é hora de por fim a relação. Quando se opta pelo divórcio, é preciso partilhar os bens conquistados durante o casamento, oficializar a separação e definir com quem ficam os filhos. E é justamente esse um dos pontos mais polêmicos no fim de uma relação. A forma como os pais vivenciam a separação deixam consequências. E muitos pais, quando se separam, eles não conseguem separar. As questões conjugais do exercício, do cuidado com o filho. Se o casal soubesse e se desse muito bem, eles não teriam separado. Existe aquela parte que não está satisfeita com a separação. E essa pessoa que não está satisfeita com a separação, ela usa as crianças para atingir o outro. E além de atingir o outro, ela vai sempre achar uma pedra no meio do caminho. Muitos pais não querem deixar de conviver com os filhos. E a ideia de ver as crianças a cada 15 dias deixa muitos pais e mães aflitos. Se o pai e a mãe, é um pai e uma mãe que amam os seus filhos, eles vão querer conviver. E nós temos que ver que essa guarda compartilhada, ela visa dividir equalitariamente o tempo das crianças. Então se as crianças estudam o dia inteiro num colégio, que seja um tempo integral, e só tem as noites para encontrar, nós vamos ter que dividir um pouquinho essas noites. Vamos ter que dividir o final de semana. E os pais, tanto o pai como a mãe, têm o direito de ter os seus filhos. A lei prevê o compartilhamento entre os pais separados da convivência e de todas as responsabilidades relacionadas à vida do menor. Ou seja, a responsabilidade é conjunta. Os pais passam a dividir direitos e deveres relativos aos filhos e as decisões sobre a rotina da criança ou do adolescente. Hoje a lei prevê que os pais têm que ter a guarda compartilhada e ter um tempo de convivência entre os filhos equilibrado, sendo tanto para a mãe como para o pai conviver igualitariamente com os filhos. Dividir as responsabilidades, o tempo de convívio, as decisões sobre o filho. Partilhar de forma equilibrada a função de pai e mãe. Essa é a rotina da Luciana e do Fábio. Eles são pais do Pedro Henrique, um garotinho de 7 anos. E há três meses, quando decidiram se divorciar, optaram pela guarda compartilhada. Essa, inclusive, foi uma escolha dos pais mesmo, né? O Fábio não queria deixar de conviver com o filho, mesmo depois da separação. E do outro lado, você reconheceu que esse convívio maior também era muito importante para o Pedro Henrique, né, Luciana? Com certeza. Na verdade, quando a gente falou na guarda, a nossa prioridade era manter a rotina do Pedro Henrique como estava, o máximo possível, né? Mudar pouco a rotina dele, né? A convivência com ele praticamente permanece a mesma coisa, quando a gente estava casado, né? Optamos para o Pedro estudar perto da casa da avó para facilitar também, de buscar no colégio, de levar no colégio, né? O que facilitou muito para a gente. Então, a rotina dele praticamente não mudou. Fábio vê o filho todos os dias de manhã. É dele a responsabilidade de arrumar o Pedro e deixá-lo na escola. Eu vou com ele para a casa da avó cedo, né? Dou café da manhã para ele, troco a roupa dele, escovo o dente dele, aí eu pego ele e venho para o colégio. Independente do que se ficasse definido pelo juiz, que a nossa intenção era dividir isso, mesmo que informalmente, vamos dizer, né? Para que ele tivesse o menor impacto possível. Até porque ele já tem uma rotina hoje na casa da avó, que é próxima ao colégio. Então, se a gente fosse mudar muito isso, até a adaptação dele seria muito difícil. Para os pais de Pedro Henrique, a escolha pela guarda compartilhada tem dado certo e foi a melhor opção para o filho. Acho que a guarda compartilhada vai muito da relação dos dois, né? Nossa relação terminou, mas não foi um término assim difícil, de briga, de bater boca. Foi chegar a uma conclusão que não dava mais. A guarda compartilhada, ela vem facilitar isso e até meio que os dois continuarem se sentindo responsáveis pela criação do filho. Para que não aconteça o que já acontece hoje. Muitas vezes um deixa de existir, o papel de um deixa de existir e o outro acaba assumindo o papel de dois. No Brasil, a Lei nº 11.698, de 2008, instituiu a guarda compartilhada, determinando explicitamente que este deve ser o regime preferencial de guarda a ser aplicado pelo judiciário, inclusive como forma de se evitar a alienação parental, quando os filhos são vítimas de uma visão distorcida do pai ou da mãe. A lei foi regulamentada e entrou em vigor em dezembro de 2014. Com ela, vieram mudanças para garantir os direitos entre os pais e o bem-estar dos filhos. De acordo com a nova lei 13.058, a guarda compartilhada será a regra geral, mesmo que haja conflito entre os pais. Porque os pais, eles podem brigar entre si por qualquer motivo. Porque não deu certo relacionamento, por bens, por pensão. Mas os filhos não tem nada com isso. Os filhos têm que ter direito de conviver com o pai e com a mãe. Bom ou ruim, são os pais que eles têm. O acompanhamento multidisciplinário é um dos itens previstos na lei da guarda compartilhada, para garantir a melhor qualidade de vida aos filhos. Infelizmente, o que a teoria fala, às vezes na prática não funciona. Então, o que nós estamos vendo? Que pais que não conseguem o mínimo de diálogo entre os filhos, para assuntos dos filhos, o juiz tem que colocar um psicossocial no meio de uma equipe multidisciplinar. Para que seja visto o que é melhor para a criança. Se é melhor ficar com o pai, se é melhor ficar com a mãe. Mariana é uma das assistentes sociais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Prepara o relatório psicossocial entregue ao juiz nos processos de guarda que necessitam do atendimento às crianças e pais. Precisa entender como essa criança chegou nessa família, como ela é cuidada, como ela é acolhida, como estão os vínculos familiares, se esses pais são pais protetivos, quais as competências. E a partir daí, se pensar um pouco mais qual o impacto disso na vida dessa criança. Para a assistente, não é o regime de guarda que define se vai dar certo, e sim as relações familiares. Compartilhar necessariamente não garante o bem-estar dessa criança. Como o Ministério Público está vendo o melhor lado para a criança, ele também não pode avocar para si a responsabilidade de resolver todos os problemas que surgirem em relação às crianças. Então, você já pensou? Um processo não vai terminar nunca. Mas aos pouquinhos, os pais vão ver que eles vão ter que conversar, o psicossocial está fazendo um trabalho muito bom, as assistentes sociais estão indo nos lugares, e aí a gente está aprendendo a colocar em prática essa lei agora. Eu acho que isso é importante até para o crescimento dele, para a convivência dele, a gente tem que estar sempre presente. E o foco de quando a gente se separa, quando tem o divórcio, deve ser na criança, sempre. Porque os filhos têm que sofrer o menor impacto possível. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania, para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia. E já chegou a mais de um milhão e meio de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço Interativo, aqui, você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar, você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com.br STJ Notícias A felicidade dos filhos, acima de tudo. Essa é a filosofia de muitos casais que se separam e assumem as responsabilidades juntos. Mesmo com a guarda compartilhada, eles são uma exceção. Na maioria dos casos, os filhos ficam com a mãe. Depois de 13 anos e alguns desgastes, o casamento de Rodrigo e Renata já não existia mais. Por causa disso, eles passaram a engordar as estatísticas dos divorciados. Em 2013, ano do divórcio, foram mais de 324 mil separações, segundo o IBGE. Rodrigo, quem decidiu primeiro por um fim no relacionamento? Foi conjunto, mas acho que a Renata foi a que tinha a mais certeza de ter o fim do relacionamento. Chegou num ponto onde o casamento não acontecia mais, não era uma coisa que estava sendo legal. Eu não estava me sentindo bem, ele não estava se sentindo bem, estávamos com vários tipos de problemas. Mas com Felipe e Eduarda, frutos da União, a família não podia acabar e não acabou. Graças à guarda compartilhada, a família encontrou o jeito, a fórmula mais conveniente para garantir o dia a dia, a convivência diária com os filhos. Vocês já decidiram logo pela guarda compartilhada? Foi, acho que foi na mesma hora. Como é que vamos fazer com as crianças? A resposta para essa pergunta está no próprio documento do fim da União Estável que eles registraram em cartório. Por exemplo, Renata combinou com o Rodrigo que o período de férias das crianças será dividido igualmente entre eles. O mesmo vale para finais de semana e feriados. Ah, lembrando que o encontro na casa do outro não tem brigas e nem cara feia. Para evitar um estresse maior a ponto de atingir os filhos, então foi preferível que a gente fizesse essa separação para evitar um problema mais grave, um desacordo maior, porque aí você deixa de gostar da pessoa para odiar a pessoa. Essa forma amigável de lidar com a criação dos filhos ainda é uma exceção. Apenas 6% de filhos de pais separados vivem em guarda compartilhada no Brasil. 85% das mães ainda tem a guarda das crianças. As mães sempre compartilharam guarda com o vizinho, com a creche, com a avó, mas com o pai não pode. Portanto, agora é uma grande conquista das crianças poder conviver com ambos os pais. E vai dar problema? Vai. Mas problema de verdade são os filhos que não convivem com os pais. No caso de Rogério, isso aconteceu não porque ele quis. Rogério conta que o fim da união de 7 anos com a ex-mulher não foi tumultuada com brigas, nada disso. No início, foi feito até um acordo. Com o tempo, as coisas foram ficando difíceis. Cada um com a sua vida, cada um com seus companheiros. Daí que começaram os conflitos, de certo. E na primeira tentativa de pegá-la, que era uma terça-feira, não consegui. Teve muita confusão na residência dela, que ela convive hoje. E na outra tentativa também não tive sucesso. E aí a gente teve que ir para a justiça resolver essa questão. Por causa disso, Rogério ficou sem ver o filho. Eu fui buscá-lo no colégio e tinha uma determinação lá no colégio judicial que eu não poderia mais pegar o meu filho, mais ver o meu filho, até uma nova audiência. Quanto tempo ficou sem ser feio? Quase dois anos. Dois anos? Quase dois anos. Nesse período, nem por telefone, nada? Numa primeira audiência que teve após essa determinação, que demorou quase seis meses para acontecer, eu não tive convívio nenhum com ele. Até ele conseguiu um acordo com a mãe para encontrar com o filho aos domingos. Mas quando foi marcada a audiência favorável ao retorno do convívio do pai... Nesse meio-terno, ela mudou de estado. Três audiências depois e com o retorno da mãe e da criança para o Distrito Federal, Rogério conseguiu ficar com o filho às terças e quintas alternadas e em alguns finais de semana. Você acha que se você tivesse pedido a guarda compartilhada desde o início, evitaria todos esses problemas? Eu não quis pedir uma guarda compartilhada no início, porque eu tinha medo de pedir muito e não ganhar quase nada. Porque já estava sendo difícil eu conseguir um mínimo de convívio. Então, deixei do jeito que estava, fui manso, mais calmo. E agora que surgiu essa nova lei, eu já estava com esse pensamento, sim. Já estava até conversando com o meu advogado e surgiu essa lei. Então, acho que chegou a hora, finalmente, a gente como pai agora tem uma base para ir um pouquinho mais de chance contra uma mãe que não quer deixar o pai ver o filho. Você acredita que essas regras foram impostas mais pela questão da falta de bom senso dos pais, pelo fato de cada um ter um objetivo nessa disputa do filho? Acredito que quando os pais pecam nesse sentido de refletirem sobre o que é melhor para os filhos e agem com egoísmo, aí é necessário realmente a intervenção do Estado. Para quê? Para exatamente balizar, equalizar ali os direitos, na verdade, da criança, protegê-la, ampará-la, porque realmente, às vezes, falta bom senso. Obviamente, com qualquer modelo de guarda, a gente não pode esquecer que o pai tem o poder familiar e deve exercer também a função paterna, independente de com quem quer que esteja a criança. Eu espero que os juízes tenham a sensibilidade de optar sempre pela guarda compartilhada. Guarda compartilhada quer dizer compartilhar o cotidiano dos filhos. levar na escola, buscar na escola, não necessariamente compartilhar do mesmo período. As crianças podem ter uma casa ou duas casas. Há pessoas que dizem que é ruim ter duas casas, nem acham que é ruim ter duas casas. As crianças se adaptam a esta rotina. Elas ficam o dia inteiro na escola, elas vão se adaptar a esta rotina. O importante é que elas convivam com ambos os pais. Seja unilateral, alternado, compartilhado, deve-se pensar primeiro na criança e não numa vontade própria. Sim. Nesse momento, a gente tem que priorizar o direito da criança. Aquilo que realmente vai ser mais conveniente a ela, não a gente. Agora, é claro, a gente precisa também equalizar o estresse de cada um para que isso não recaia também sobre a criança. Porque uma coisa é nós pleitearmos a condição ideal, mas a condição ideal nem sempre é a condição possível. Então, a gente vai procurar dentro do possível aquilo que é o mais adequado para aquela criança. E é assim que os ministros do Superior Tribunal de Justiça têm avaliado na maioria dos casos que chegam à corte. Em decisão recente, os ministros do STJ pontuaram que a intransigência do pai e da mãe dificulta o objetivo da guarda compartilhada, que é o bem-estar da criança. Quando as referências, no caso pai e mãe, os pais não estão legais com aquilo, corre o risco, sim, da criança ser uma com o pai, uma com a mãe, uma na escola. E ela começa a mostrar outras facetas de adaptação em outros lugares. Então, na escola está tudo bem, está tudo tranquilo. Você não fala que é a mesma criança. Aí vai na casa do pai, aqui ele não comporta. Aqui ele não aceita a regra, porque aqui ele isso, aqui ele aquilo. E com a mãe, como é que está? Ah, não, com a mãe está um doce, está uma maravilha. E é exatamente isso que Renata e Rodrigo não queriam para Felipe e Eduarda. Eles deixaram as diferenças de lado para não prejudicar as crianças. É a minha responsabilidade como pai. Não é só o que as pessoas acham, ah, não, o pai vê só final de semana. Não. Ele foi feito por mim e por ela. Então, vamos dividir isso. Vamos conviver juntos para que os dois tenham a mesma responsabilidade sempre. Por que que eu tenho que ficar 15 dias seguidos, ver as crianças crescerem, pegar o dia a dia das crianças, o desenvolvimento, as descobertas e ele não. Se fizessem isso comigo, eu não ia gostar. Antes e depois da lei, aqui você acompanha os direitos e deveres do cidadão, os passos da justiça e as decisões que mudaram histórias de vida. A gente se encontra na semana que vem. Entre em contato, mande um e-mail com a sugestão de alguma lei. Eu fico por aqui, obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho